Esta noite vocês vão assistir a primeira parte de um evento levou, um épico sobre a guerra civil americana. Mas na verdade vocês vão assistir a uma grande história de amor que empolga, que encanta uma plateia há mais de 40 anos. Este filme foi lançado nos Estados Unidos como sendo o maior filme de todos os tempos. E na verdade ele suplantou todas as expectativas de produção, conseguindo oito Oscars. E mantendo o recorde de público de cinema. E o vento levou. É um desses raros filmes que tem um poder absolutamente hipnótico sobre o espectador. Que se vê totalmente envolvido por um clima de romantismo. Um clima lindo. Que infelizmente eu acho, não existe mais. Um sonho. Que o vento levou.